Você acredita que tem gente que não está comemorando essa redução dos preços dos combustíveis? E eu nem estou falando de bolsonarista que torce contra o governo, não. Estou falando de gente que não vai sentir nem o cheirinho dessa redução. Não é que eu estou falando dos baianos e dos amazonenses, que não vão ter o mesmo benefício que o resto do Brasil. Está todo mundo aqui festejando e eles pagando o mesmo preço no diesel, na gasolina e no gás de cozinha. Sabe por quê? Fácil de responder essa. Antes já me segue para não perder nada, curte, comenta para viralizar e dá aquela engajada comigo, que só você sabe dar. Bora lá. Seguinte, o que faz a diferença entre todos os estados do Brasil, o Distrito Federal e a Bahia e o Amazonas? A diferença é que são dois estados que são abastecidos por petróleo e refinarias que não pertencem a Petrobras, mas que já pertenceram. Exatamente. E adivinha quem vendeu as duas refinarias? Jair Bolsonaro. Esse. A refinaria da Bahia era a antiga refinaria Landufo Alves e ela foi vendida para um grupo árabe. Você se lembra dessa história porque envolve aí umas joias de presente. Você sabe, né? Pois é. E a refinaria do Amazonas também foi vendida para um grupo privado e esses grupos detêm um monopólio de exploração do comércio na região. Para a Petrobras conseguir entrar nessas áreas, ela precisaria construir uma nova refinaria ou uma nova logística de distribuição para poder vender para esses estados. O problema é que ela também não tem mais distribuidora, porque a distribuidora, a BR distribuidora, foi privatizada também pelo governo Bolsonaro. Então, se a gente for olhar para trás, a gente vai ver que os únicos lugares em que houve promessa de redução dos preços dos combustíveis para convencer as pessoas de que o bom era privatizar, serão os únicos lugares em que o combustível vai continuar custando mais caro. E se fosse só pagar o combustível e o gás de cozinha mais caro, ainda estava bom. O problema é que os custos dos combustíveis interferem em todos os custos da vida da gente. Da comida, do remédio, da roupa, de tudo. Porque tudo tem que ser transportado de caminhão, tudo tem que ser levado de um lugar para o outro para poder ser vendido lá para você. Então, os amazonenses e os baianos vão pagar seu combustível mais caro e também terão mais inflação que os outros estados. Esse é o resultado de se privatizar uma empresa de um produto tão estratégico como é o petróleo, que é gerador de energia. A gente fala, fala, fala e ninguém ouve. Aí, olha o que acontece.